rapaziada estou indo viajar agora vou ter que abandonar você amor sim mas é por um bom motivo inclusive a aninha vai ficar aqui tá dançando aí virou tiktoks tô tentando mas eu vou ficar com a natalha você vai o que? vou ficar com a natalha pois é amor inclusive tô indo porque meu motorista tá chegando beijos beijos tchau beijos amo você deixa eu ir porque mano simplesmente vou ter que dar adeus aqui pra essa casa durante algum tempo entendeu? vou dar adeus pra cidade né? vou ir embora agora e daqui a pouco eu volto com vocês chegamos aqui em curitiba rapaziada galera já tá aqui todo mundo saindo vai na aldão aí nossa senhora que isso mano tá tudo bem? vou chegar pra gravação pra filmar a imagem você me desculpa viu? inclusive você dormiu bem no avião hein? se foi uma coisa que você fez eu ia dormir viu? não filmei aqui no canal não mas tá gravado na memória mas tá gravado na memória é pior é pior nunca vou me esquecer mas enfim vamos agora pro hotel porque amanhã tem show aqui em curitiba rapaziada acabei de chegar aqui no quarto do hotel mano olha só a gente entra aqui entendeu? deixa o cartãozinho ali já temos aqui o meu quarto né minha mochila que eu deixei aqui tem alguma coisa passando aqui na televisão tenho aqui essa mesa bonitinha algumas coisas pra comer aqui tem aqui também uma geladeirazinha com algumas coisas pra tomar duas camas não sei pra que não sei com qual que eu vou deitar é eu acho que eu vou escolher a de cá uma coisa que eu não vi ainda foi o banheiro mano deixa eu dar uma olhadinha como é que acende a luz achei gostei do banheiro hein olha só bem grande espaçoso com secador de cabelo funciona enfim rapaziada é aqui que eu vou passar a noite hoje entendeu? rapaziada é o seguinte já tamo no outro dia aqui e o renaldo me fez um convite um tanto quanto peculiar estava eu no restaurante quando ele me liga e fala Brenner quer comer comida? já pediu comida? se pediu cancela porque a produção colocou pra mim um banquete é olha isso a produção preparou só pra ele um banquete que juro alimenta 5 pessoas e eu descobri o seguinte a gente não tá em curitiba a gente tá em outra cidade o que? é perto de curitiba mas não é curitiba a gente tem que comer rápido então pra gente não atrasar pro show exatamente vamos comer logo? porque daqui a pouco o show começa e a gente nem tá na cidade que a gente deveria estar entendeu? olha só rapaziada tamo chegando aqui ó renaldo tá aqui diretor brabo olha ali ali pelo visto é o palco ó deixa eu ver tamo conhecendo aqui ó estamos agora entrando aqui pra conhecer ó Naldão tá gravando um vídeo também caraca sério olha o tamanho disso rapaziada esse é o lugar que vai ser o show mano olha o led gigantesco e olha essa plateia mano olha o tamanho disso aqui cabe muita gente cabe muita gente Naldão tá nervoso? não mano não estou feliz tá feliz? imagina que tá tudo lotado mano mano olha essa cena mano cadê você? eu vim aqui só pra te ver será que eles vão cantar isso? claro que não mano pelo amor de Deus é verdade da hora da hora vamos então pro camarim que agora eu tenho que colocar roupa e você também tem que colocar sua roupa vamos embora vamos embora rapaziada tá chegando a hora tá chegando a hora já tá lotado lá fora hein tá lotado aqui dentro na verdade você sabe né tô com medo demais mano agora deixa a aérea agora já é aérea é é é é é é eu vou tentar pegar 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 o som que tá fazendo ali agora peraí vamos ver se vai dar pra escutar alguma coisa ó olha isso tá passando um videozinho que é um videozinho que passa tipo assim de recomendações de segurança e tudo mais coisa do teatro mesmo tá ligado? depois desse vídeo vai abrir a cortina e aí sim vocês vão ver a galera gritando mas ainda não vai ser porque a gente vai entrar tá ligado? aí eles vão gritar porque provavelmente eles vão achar que a gente vai entrar mas ainda não a gente vai entrar num momento bem estesivo olha só rapaziada vai abrir ó olha o tanto de grito mano olha o tanto de gente caraca olha isso rapaziada vai abrir a cortina vai abrir a cortina vai abrir a cortina ó cortina abrindo olha isso rapaziada preparado? ansioso? agora então vambora rapaziada tamo testando aulas aqui agora esse é o show de São Paulo mano esse é diferente olha só tudo aqui Reinaldão, Larissa Reinaldo o que que você tá fazendo aqui agora? teste de som teste de som ó tá vendo? tudo teste retorno tá bom tá tudo bom retorno tá bom meu microfone tá desligado mano a gente tá tentando arrumar tá ligado? olha o tamanho desse lugar mano rapaziada seguinte não mostrei pra vocês mas esse aqui é o nosso camarim de São Paulo olha só olha que legal tem várias fotos aqui de pessoas que cantaram aqui tá ligado? olha só tem Fábio Júnior Zezé de Camargo e Luciano Henrique Juliano Bruno e Marrone sério já cantou muita gente já cantou Marília Mendonça aqui já cantou muita gente sério enfim falta mais ou menos uma hora pra começar o show e aí vocês estão ligados como é que vai ser né? aqui se eu não me engano é um dos lugares que mais vai ter gente tá ligado? mais cabe gente vão ser mais ou menos 3 mil pessoas enfim vamos nos preparar aqui e bora pro show rapaziada estamos no avião indo agora pra Porto Alegre olha só todo mundo entrando Lala vai sentar aqui do meu lado Naldão preparado? tá mano tá com sono tá acordado mas vambora né? usando óculosinho pra tapar a olheira é óculosinho 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 bobinho entendi então enfim Lala tá sentando aqui do meu lado cheguei tá com saudade de mim tá animada? tô demais vamos pra Porto Alegre então tem um celular deixa eu ver minha vista deixa eu ver minha vista ah é uma bela vista tá? vista da asa aqui ó essa vista é boa gente olha só voo vazio mano vazio ou seja trocamos de lugar pegamos um outro lugar aqui porque eu acho que daqui desse lado a vista vai ser melhor entendeu? olha só essa aqui é a vista desse meu novo lugar tá vendo? a vista boa também eu troquei mais do que eu podia trocar porque eu já tava na janela mesmo São Paulo até mais e vambora ó e é isso rapaziada ó São Paulo visto de cima é assim ó grande demais grande demais caraca rapaziada olha que da hora pra lá não tem quase nuvem nenhuma mas pra cá olha como que já tava olha a diferença é bizarro lá no fundo parece que tá tendo uma tempestade de nuvens tá vendo? olha que da hora dá pra ver perfeitamente daqui do alto mano que da hora velho trabalhando o piloto acabou de falar que talvez não vai conseguir pousar de primeira aí acho que ele vai ter que subir de novo não sei vamos ver aqui no acontecido mas eu tô começando a ficar um pouco preocupado tá ligado? olha isso o avião tá virando de lado eu acho que tá preparando pra ir pro aeroporto agora eu confesso que eu tô um pouco preocupado mano tô um pouco preocupado mas o avião é um dos peitos de transportes mais seguros do mundo então vou relaxar vou relaxar vou ficar de boa mano olha o tanto que tá tremendo a asa não sei se vocês estão conseguindo perceber mas a asa tá tremendo muito e aqui dentro do avião também tá tremendo muito mano ai eu não sei se isso é turbulência ou o que que pode ser tá ligado? ai olha como é que tá mexendo mano não sei se estão vendo mas aquilo ali do avião tá mexendo muito pra baixo, pra cima é na verdade eu acho que isso é só aquilo que faz o avião virar né coloquei o cinto já já apertei o cinto o piloto mandou todo mundo colocar o cinto um pouco antes tá ligado? a gente tava pegando turbulência não sei se estão conseguindo ver a asa tá tremendo bem não sei se vai dar pra perceber o tanto que a asa tá tremendo tá ligado? mas vamo lá tá chegando a hora de pousar olha isso gente tá tremendo muito mano tá tremendo muito o avião vai e volta vai e volta olha a asa não sei se estão conseguindo perceber vai piloto convém você acho que vai pousar mano vai, pousa acho que vai pousar ai nossa tem um freio na barriga vai, vai pousar vai, tá tudo certo vai, segura, segura segura segura, segura vai pousar 3, 2, 1 olha a asa olha a asa acho que deu pousou boa mano do céu acho que foi só um susto rapaziada chegamos agora aqui no teatro onde vai ser o show né Lala isso ai não vimos ainda como que é tô preparado vamo conhecer vamo lá vamo conhecer o lugar não Dom vamo conhecer o lugar vamo lá ó é o degrau eita você não me avisou Lala devia ter me avisado uou olha o tamanho disso mano caramba grande tá aqui é o palco e o palco é virado pra lá ó olha que legal é maior que o outro é grande né gigantesco rapaziada acabou o show mano sério aqui foi onde mais tinha gente vocês não tem noção vou tentar mostrar pra vocês ali agora onde foi o show só que assim tem que ir bem calado porque tá todo mundo ali ainda tá ligado e eles não podem me ver olha só aqui é onde tem a parte técnica e olha ali ai meu deus quase que eu apareci mano olha isso mano tá todo mundo ali muita criança ali isso tava tudo cheio tá gente é porque acabou o show mesmo e agora a galera foi lá tirar foto com o Reinaldo tá ligado? vou tentar mostrar por aqui ó viram? pois é tá tendo foto agora com o Reinaldo e mano sério o show foi incrível vocês não tem noção mano e outra tá? eles nem imaginam que eu tô aqui agora vendo eles mano olha isso pois é no vídeo de hoje era pra ser um dia normal quando de repente começamos a ser seguidos fala rapaziada olha onde eu estou é na verdade é por aqui que vocês vão ver mais ou menos eu estou no Rio de Janeiro tudo bem vocês não tão vendo o mar por enquanto porque o mar na verdade é pra aquele lado tá ligado? mas aqui é onde eu dormi essa noite pra gente fazer o show aqui no Rio pois é rapaziada vocês sabem aí que a gente tá rodando o Brasil com o show do Reinaldo e mano agora é a vez do Rio tá? então já vou me preparar aqui porque a gente vai se encontrar ali pra entrar na van e ir direto pra onde vai ser esse show tá? vem comigo hoje depois de algum tempo nós chegamos no show olha só rapaziada testando áudio oi testando aperto beleza Naldão Wesley beleza rapaziada já voltamos pra casa mano já rolou o show tá ligado? eu esqueci de mostrar mais coisas pra vocês porque mano foi insano tá ligado? foi insano mas já tô pronto aqui pra comer a minha janta olha que delícia mano picanhazinha purê de batata anéis de cebola e um camarãozinho parado também porque cê tá ligado né mano tô cansado vou comer e amanhã estaremos de volta para Belo Horizonte bom dia rapaziada já estou preparado aqui mano porque agora a gente vai encontrar todo mundo lá na van já tô no outro dia vamos pra van depois vamos direto para o aeroporto oxê quem é? quem é? ué? quem bateu na porta mano? deixa eu ver quem tá batendo aqui é ué? tá não entendi direito quem bateu na porta mas tudo bem eu acho estranho rapaziada eu vou contar pra vocês o que que eu tô sentindo ontem eu e o Enaldo a gente percebeu que tinha uma pessoa que começou a meio que seguir a gente tá ligado? logo quando a gente chegou aqui no hotel uma pessoa começou já a seguir a gente todos os lugares pra onde a gente ia dentro do hotel a pessoa seguia a gente a gente não sabe se é alguém do próprio hotel ou se não é mas assim foi estranho porque depois que a gente foi lá pro teatro que foi onde o show rolou essa pessoa meio que entrou dentro de um carro e seguiu a nossa van também tá ligado? só que ela não conseguiu entrar no hotel porque não tava na hora ainda né? e ela não fazia parte do show então ela não pôde entrar no show mas é estranho porque tipo assim agora bateu alguém na porta ali não tô falando que é a mesma pessoa mas sei lá só me vem na cabeça essa pessoa tá ligado? mas enfim enfim as vezes bateram errado aqui na porta e era pra bater na porta de outra pessoa vamos fazer o seguinte vamos descer vamos encontrar a galera lá embaixo e ir para o aeroporto voltar pra BH depois de sair do hotel nós entramos no avião e voltamos para a nossa cidade vamos lá 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 beleza rapaziada cheguei em casa já inclusive fui muito bem recebido Natália me recebeu com alguns salgados entendeu? um refrigerante mas mano eu tenho só que contar o que aconteceu no aeroporto lembra que eu tinha falado que tinha uma pessoa seguindo a gente? pois é quando a gente chegou no aeroporto aqui na nossa cidade eu vi essa pessoa de novo tá ligado? e tava indo pra mesma direção que a gente tava indo quando desceu do avião eu confesso que eu fiquei bem assustado porque eu acho que essa pessoa é daqui da nossa cidade também foi pra lá pra onde a gente tava pra fazer o show e veio pra cá de novo com a gente tá ligado? pode tudo ter sido uma coincidência mas tava bem estranho tava muito parecendo que essa pessoa tava seguindo eu e o Reinaldo inclusive eu não falei isso com a Natália ainda eu vou falar pra ela pra ver o que ela acha que a gente faz rapaziada Natália apareceu aqui vou contar pra ela e ver o que ela acha ó amor é o seguinte eu e o Reinaldo a gente percebeu que uma pessoa tava seguindo a gente no aeroporto como assim, agora? é, não foi bem agora mas desde quando a gente tava lá fazendo todo o show ele já tava seguindo a gente ele tava seguindo a gente no hotel lá também e depois ele foi seguindo a nossa van até o show porque a gente pega uma van e vai até o show só que ele não conseguiu entrar porque obviamente só a gente entra no show né? e aí depois de sair do show ele foi com a gente de novo até o hotel não sei porque não sei se ele tava hospedado no mesmo hotel coincidentemente depois do hotel ele seguiu a gente até o aeroporto e no aeroporto ficou seguindo a gente até o voltar pra casa pera, ele pegou o mesmo avião com vocês? sim, me explica como que essa coincidência pode acontecer na verdade é praticamente sem chance até porque você poderia pegar o mesmo avião com a mesma pessoa na volta seria muita coincidência agora a pessoa seguir vocês não é normal pois é, ficar no mesmo hotel e ir pro mesmo teatro não faz sentido eu ainda acho que pode ser um tipo de fã, não sei ah meu bem, muito estranho, se fosse fã tinha falado com vocês eu também acho sabe o que eu vou fazer? eu vou fazer o seguinte eu vou sair daqui de casa agora vou ali fingir que eu vou comprar umas figurinhas do Renaldo e tal pra ver se eu vejo essa pessoa me seguindo de novo, tá ligado? se eu ver agora eu vou inclusive filmar vou ter que filmar pra deixar registrado e pra provar que realmente a pessoa tá me seguindo o que você acha? ah meu bem, eu acho que tem que tomar muito cuidado porque se essa pessoa tá seguindo você desde a hora que você saiu daqui tudo bem, mas eu não sei se ela tá seguindo de verdade se ela estiver seguindo mesmo, eu vou ali agora vou comprar umas figurinhas do Renaldo pra gente abrir aqui em casa e aí se a pessoa estiver me seguindo ela vai junto é meu bem, faz sentido tá, eu vou ali então na lojinha que tem ali pra comprar figurinhas do Renaldo e já volto vou ver se essa pessoa vai me seguir rapaziada, cheguei aqui numa farmácia mano e aparentemente não tem ninguém me seguindo, tá ligado? vamos entrar lá pra ver rapaziada, já entrei aqui na loja pra comprar as figurinhas mano, tô olhando aqui por alto e não tô vendo ninguém me seguindo não sabe o que pode ter acontecido? a pessoa que tava seguindo eu e o Renaldo quando eu me separei do Renaldo ela teve que escolher ou entre continuar me seguindo ou continuar seguindo o Renaldinho né e mano, eu acho que essa pessoa decidiu seguir o Renaldo é, eu vou aproveitar que eu tô aqui vou comprar umas figurinhas da copa e vou voltar pra casa, tá ligado? e aí chegando lá eu falo pra você se eu vi essa pessoa ou não e qualquer coisa a gente abre uns pacotinhos também pra tentar uma figurinha lembrar é rapaziada, pelo visto pararam de me seguir, tá ligado? tem chance da pessoa ter ido atrás do Renaldinho mano e tá seguindo ele inclusive vou avisar ele aqui no WhatsApp agora pra ele ficar esperto mas mano eu acho que pode ser um fã, tá ligado? acho que pode ser um fã tava seguindo a gente foi pro show lá com a gente não dentro né mas pelo menos do lado de fora então assim pode ser que seja um fã que foi daqui de Belo Horizonte pra lá assistir o nosso show e depois voltou pra cá de novo com a gente tá ligado? enfim espero que vocês tenham curtido essa nossa viagem toda viagem que tiver de show eu vou levar vocês tá bom? vocês irem comigo ver como que a gente se diverte nessa viagem eu não consegui gravar muito pra vocês quais algumas coisas que aconteceram mas nas próximas eu vou mostrar mais fechou? tamo junto rapaziada até o próximo vídeo e tchau esse foi o vídeo se você gostou deixa o like se inscreve no canal tchau tchau